Olá galera, Demis aqui pessoal e hoje estou aqui com War Games Bom, isso aqui é pura influência do Sr. Armored Cops, então a culpa é dele Gostei muito do estilo do jogo, achei muito legal, muito divertido Vocês vão ver muitas nubadas aqui, mas enfim, vou botar uma faixa aqui para reconhecimento Deixar o F-16 pronto para superioridade aérea E o cobra, eu preciso de uma coisa, ah não, estou com a galera ali já, infantaria Vamos lá, esperem um vídeo, desculpa eu tosse, esperem um vídeo longo galera Ah, meu FOB tá ali no Lima, esperem um vídeo longo, porque vai ser um vídeo longo, um vídeo de pelo menos meia hora, e é isso, estou movendo minhas tropas pessoal Para... Estou, tirei, opa, parte Longbow, mas é esse aqui Ah não, é esse cobra meu aqui, esqueci que ele tem, o Supercobra, ele tem mísseis anti-aéreos Pelo menos eu tenho um helicóptero Longbow aqui para poder suporte aéreo, anti-tank e tenho... Estou esperando uma ordem, senhor Pois é, transporte de helicóptero é o que é, vou ter que melhorar meu, 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 meu coisa Ah, o cara mandou um... Vou fazer isso também Eu vou atacar, mandar meu F-16 atacar um helicóptero ali Eu acho como... Eu acho que... Foi abatido, mas... é levei os meus também né fiz uns estragos ali também agora os cobre aí o longo do bom o que é que a barba não gosta pegando fogo aqui ondou vai o cara vai perder um porra do E aí Caramba, perdemos tropa pra cacete aqui cara, preciso de ajuda ali É, deixa eu ver aqui O cara soltou uns 10 Harrier ali contra os blindados Gente, é muita coisa É muita coisa, muita gente O cara trouxe muita coisa Cadê meu pai? Isso aqui, o cop já caiu? É, já colocou um busco ali cara, já era pra cacete Eu tô com dois Abrams Eu tô com dois Abrams totalmente aqui, é... Fechados Bom, foi um agora O que é o seu pedido, senhor? Eu acho que ele não consegue atacar essa galera aqui Bom, vou começar a trazer meu suporte antiaéreo Esse avanjerzinho aqui E um chaparral E, bom, vou voltar a começar de novo a trazer infantaria Muita infantaria Delta Force também Veículo É, veículo contra veículo, né? Mais tanques Mais Abrams Mais Abrams Não posso 180 Bom, agora eu perdi a mic Totalmente Eu preciso Pousar Aqui Vou levar o Meu cobra pro Pro Fobia Pra poder Remaneciar Recon Deixa eu ver como é que tá ali minha pontuação Deimos Dezenove pontinhos Pois é Fiz algumas coisas galera Fiz alguma coisa ali pra ganhar uns pontinhos Vou botar mais uma parte aqui de reconhecimento Levando tudo que eu tenho aqui também agora lá pros caras, né? Temos aqui os Delta Não, eu quero você avançado Não, eu quero você avançado Você avançado Você avançado Você avançado Ih, cadê? O céu é o nosso Você tem um TOW, né? Você tem um TOW, né? Estão prontos, senhor O que vocês pedem? 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 T-34 dá de brincadeira T-34 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 O cara realmente ele pegou ali a Mike e não vai largar de jeito nenhum. Eu tô realmente sem opções aqui, sem ideia de como contra-atacar essa galera deles aí, eu me fantaria. Caramba. Não sei mesmo. Ah, troca de small aqui. Não sei, vou começar a trazer artilharias. Muitas. Não tem mais aqui. Não. Não deu certo. Ah, não posso trazer mais, esqueci. É... Tenha assim, galera. Vou pegar um... Uma antiaérea... Bateria antiaérea de mísseis... Dessa aqui. Vou deixar uma galera de algum vídeo pra cá. Vamos sair um pouquinho. O que eu acho é o seguinte, né? Deve ser... Deveria ser muito mais fácil você... Atacar, né? Vamos assim, como é que eu vou dizer? Você abater helicópteros parados com aviões... Do que... Coisa, né? Mas enfim... Caralho, como é que o cara tá... Agora que eu tô vendo... Caraca, maluco, eu mandei meu... Porra... O cara tá enfrentando um cara muito sinistro. Muito sinistro. Tô enfrentando um cara muito sinistro. Olha isso, rapaz. Olha isso aqui. Caramba, é uma área muito aberta. Não tem que correr pra cá. Caralho, mudando de posição. Abre. O arco consiste em duas vezes... Artilharia e target. A artilharia do cara tá caindo aqui... Absurdamente. Vamos lá, eu pensei até... Aqui. Essa posição aqui. É, eu acho que eu perdi uma. É, amor. É, amor. Vamos atacar lá agora. Cara, eu não sei o que fazer aqui. Tá muito tenso. Tá recebendo tiros de artilharia direto. É, eu vou deixar essa galera aqui. Não vai ter jeito. É muita artilharia ali. Vou atacar por outra ponta. Vou deixar essa artilharia aqui disparando aqui à vontade. Vou começar, vou trocar de posição, galera. Vou começar a invadir aqui. Vou botar dois zebranos pra cá. Vou botar dois zebranos pra cá. Vou plantar ele com uns maus aqui. E um se cobra aqui. Não pode? Pode, pô. Aí, foi. Cara, olha isso aqui, cara. Tá um absurdo. Tá mirando agora. Ó, disparou. Pô, mas disparou bem pra caramba, né? Porque eu mirei no lugar. Bom... Vou me preocupar com mais aqui agora. Com... Vamos avançando aqui com as nossas tropas. Ah, tem 34 mesmo, cara. 69. Olha isso aqui, rapaz. Olha aqui. O cara tá ajudando. O maluco tá mandando todas as tropas ali. Tá ajudando não, né, cara? Eu tô de loucaço. Cara, essa artilharia é uma coisa muito chata, maluco. Tá sim... É maluco? Tá sinistro. Tá sinistro. E aí, cara? Vamos atacar esses caras aqui da lateral, cara. Não vai ter jeito não. Vamos bater a carga, né? Vamos Kubernetes. É melhor orar. Estamos em direção. Vamos bater. fazer vamos ver como é Nossa, tá muito protegido isso aqui. Que beleza, rapidinho. Aí eu... Cara, olha isso, cara, é foguete, míssel, tanque. Eu não sei o que fazer, maluco. Eu não sei o que fazer, olha isso. Vou botar mais uma pantalha de small aqui. E o Red Eye aqui também. Tem muito o que fazer aqui. Eu ia deixar aquele Abrams perdido lá, tentei vir pra lá, mas não rolou. Logística, mandar um caminhão pra cá, partilharia. Tenso, galera. Nossa, eu perdi muita tropa. Cara, começou isso mesmo de novo. Começou essa artilharia toda pra lá, cara. Porra, vai cagar, viu. Tá faltando coisa minha aqui, hein. Caramba, não sei o que eu faço. Uma unidade de reconhecimento. Mandei a porra do... Mandar também. Muito longe, vai ser foda. Olha os M60. Mandar muito M60. Mandar pra galera do Steelers aí, vamos falar de reconhecimento. Enfantaria. Mais um Red Eye. Ah, vem um M28. Ravoc. Um M28. Porra, tá... Tá de brincadeira que tá fora da linha, hein. Porra, tá de brincadeira. Um M28. Um M28. Um M28. Um M28. Um M28. Um M28. O deliveron doнеce que ele работaria... Um M28. F5? Napalm, olha Bloquinho do caminho Meio de 25 Mas não disparou aqui não Disparou contra a Trullar Vende aí pra cá Cara, olha aí Vamos on the move, todo mundo Tem muito bombardeiro vindo aí Olha isso, cara Olha isso Antitanque preso na... Nossa senhora Tem um monte de antitanque ali, galera Preso Vou tirar essa galera toda daqui Mandar pra lá Cara, olha, não tem o que fazer Eu tô realmente... Eu tô preso Porque toda a artilharia que eu queria Vou tentar jogar com isso aqui, mano Eu acho que é isso aqui Ela tá mirando Vamos ver quantos pontinhos eu fiz 59 pontos ainda não saímos Gostaria de lembrar a vocês que todos os meus esforços foram em vão Todos os meus esforços foram em vão Tô perdido Última verifico é, pois é Recebi um probleminha de um... De um vídeo aqui do Wargaming Olha uma estrela ali Não dá, cara Não dá Totalmente perdido O cara tá vindo atacando agora com tudo Uma coisa que eu entendo Dessa artilharia... Ah, tá Só atira de muito longe Entendi Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer o nosso melhor aqui Pelo menos aqui, né? Pelo menos aqui, né? Não vou deixar... Onde você precisar de nós, senhor? Onde você precisa de nós, senhor? Caramba, olha isso Caramba, olha isso Caramba, olha isso Onde você precisa de nós, né? Eu vou perder o A10 Eu já estou lutando aqui, mas vai ser difícil Muito difícil Vai ser brabo galera, brabo, brabo, brabo Cachorro latindo? Perdemos Nossa, única coisa ali, tadinho Pois é galera Praticamente acabou pra mim aqui Posso nascer aqui no Foxtrot Os caras já estavam vendo aqui Atacar o Foxtrot Tem uma unidade de comando ali só Mas é só isso também Eu vou Atacar já Esses caras aqui pelo menos Eu vou fazer alguma coisa Olha isso Puta que pariu Olha caraca É muito bicho Bom galera O vídeo vai ficar já por meia hora A derrota aqui é iminente Não tem muito o que fazer 90% Só falta conquistar mais 4 territórios 5 Na verdade um pouco mais Mas também Não faz muita diferença Vou ficar com esse vídeo por aqui Eu já não tenho mais o que fazer aqui Eu gastei tudo com as minhas Unidades Unidades de tudo De combate e tudo mais Não tem mais nada que eu posso fazer aqui Olha isso O cara dominou aqui Jogaram em conjunto Mandaram muito bem Sensacional, palmas para eles Então galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Não esquece de curtir e favoritar O jogo novo Wargame Influência do Sr. Arubaned Cops Eu gostei muito do jogo Tô jogando Tô indo pro nível 3 agora Tem que pegar mais o jeito Pegar mais as mães E jogar sozinho também é um pouco complicado Como é ele mesmo Ele até já falou Então Tava jogando com um deck americano Vou ver se eu consigo formar outro deck Pra jogar com outros países na zona Pra ter uma experiência de jogo diferente também Então não esquece de curtir e favoritar esse vídeo Seja bem vindo ao canal Se você não é inscrito Chega mais Se acompanhe Warfare em geral Só aqui No canal do DM Um grande abraço Valeu, falou Eu Vazei